olá galera beleza hoje eu sou uma abelha tudo bom com vocês é o seguinte no meu vídeo anterior eu tava querendo saber uma forma de resistir a danos então dando uma olhada na wiki do industrial craft encontrei esse esse kit de itens no caso esse set de itens em conjunto pelo que diz na wiki ele proporciona proteção contra os perigos ambientais tipo incêndio reator nuclear e outros efeitos então a princípio essa esse set de roupa me protegeria contra os danos negativos isso eu vou testar agora eu já separei os materiais aqui a orange da ea única coisa que vocês vão precisar procurar pelo mundo porque ela não pode ela não é produzida na verdade ela é feita com a mistura de duas flores da flor amarela vou pegar aqui pra mostrar pra vocês show voar aqui que é mais rápido e procurar que a flor vermelha aqui e flor amarela já peguei duas aqui já dá pra mostrar como funciona tem que pegar a flor amarela é vermelha tirar tinta dela amarela e tirar tinta dela com as duas tinta é necessário combinar elas para ter um orange é o laranja esse que eu tenho aqui beleza vou guardar aqui bom como aqui são as peças de roupa já que o capa a crafting do capacete são quatro borrachas com quatro borrachas um iron bar glass aqui é o crafting do peitoral aqui é o crafting das das calças e aqui é o crafting das botas então vou pegar todos esses itens aqui e vou começando aqui pelo pela crafting do capacete deixa eu ver se ele já ele pega os itens é mais rápido é só segurar o shift e clicar na interrogação se tiver todos os itens na mochila ele deve vir automaticamente para crafting agora a bota a bota não deu vamos ver porquê na mão deu beleza estou com todos os itens aqui eu vou tirar minha nano cyber colocar essa roupa aqui diz que ela me protege contra lava também então eu não tenho lava aqui eu tenho lava aqui atrás na verdade mas eu vou fazer diferente eu vou naquela dimensão onde eu recebi dano muito dano ah eu criei uma nova dimensão esqueci de mostrar para vocês eu criei uma nova aqui assim também não tinha mostrado aqui tinha uma casa de village ali só que ela estava desocupada e aqui onde eu estava colocando meu meus itens eu tinha feito um pequeno buraco eu estou aumentando ela para deixar ela é para poder botar mais livros e tal e ficar mais bacana então eu já ajeitei um pouco já quebrei algumas paredes já estou ajeitando ainda não está finalizado podem ver que está bem inacabado mas está funcionando esse aqui é o mapa que eu fui com vocês ano 5 esse aqui eu criei um novo esse aqui está me dando dano de wether está me dando dano de muita coisa eu não sei se a roupa aguenta dano de wether mas vou lá dar uma olhada e tá já recebeu mas receber dano então vou sair daqui do mundo normal tem tem ghast para todo que lado aparentemente a roupa não resistiu opa a roupa acho que não resistiu a poison e ela recebeu um bom dano bem que ela está carregada com energia ah não eu olhei a roupa errada essa aqui essa aqui é a minha outra roupa eu estou com ela completo kit completo era para resistir a poison não sei se ela resiste diz que resiste a outros efeitos mas não fala nada específico de poison tem alguma coisa em cima de mim aqui que me proteja não tenho nada vamos ver vou mandar que nem eu fiz outra hora saí andando por aqui e comecei a receber dano olha contra a poison ela está no princípio está me protegendo aqui eu estava recebendo olha o bicho está com o recebi agora porque eu me aproximei dele será weakness pode ser pode ser por estar próximo a ele aqui eu não recebi estranho é não sei exatamente será que é o cristal que me me dá essa esse efeito negativo king slime olha aqui olha só aqui eu não levo mas aqui que eu posso estar com o telhado será que é isso king slime se eu não me engano é slime rosa é eu não sei exatamente onde ó slime deve ser uma slime rosa grande em alguns pontos aqui ah certo eu entendi tem aquela construção lá em cima que ela que está me protegendo quando eu tenho alguma coisa telhado em cima me protege por isso aqui eu não estou levando dano e quando eu ando um pouco mais a frente eu levo dano tá explicado bom essa roupa não adiantou pra isso aqui embaixo é poison será que ela aguenta poison assim não não aguenta e ganhei rangers também acho é fome também então vamos testar na lava que aguenta dano de lava vamos testar na lava vou descer aqui na na minha mina eu devo ter lava aqui no lado esquerdo aqui tem o lava vamos ver se ela resiste a dano de lava resiste não velho eu torrei no fogo isso sim ué que que houve eu nasci tão longe minha cama não foi destruída estranha bom então que diz que ela que o conjunto dela protege as mate será que eu peguei errada a roupa as mate essa roupa que eu fiz sim em conjunto e tal é não sei ela não tá funcionando agora tem que descobrir se ela resiste ao que que ela resiste na real porque aqui não adiantou muito então galera esse fail vai ficando por aqui obrigado a todo mundo assistiu o vídeo e fiquem bem até mais e aí o o o o o